Good Boy TV! Eu sei que vocês estavam muito curiosos, então não podíamos perder a oportunidade de realmente mostrar o centro de treinamento Dark House, que é o centro de treinamento onde a Integral Médica fez essa estrutura privada para os atletas ter uma performance bem melhor. Como o nível do esporte aqui no Brasil evoluiu bastante, então eu e a Sabine vão ter essa oportunidade de mostrar para vocês como o sistema é constituído, para mim, é as melhores facilidades que tem no mundo afora. Eu acho que é o melhor. Eu não vi nenhum CT com toda essa estrutura e olha que eu já rodei o mundo, já estive nas melhores academias, mas o conceito não é só academia, é tudo o que envolve a Dark House. Então nós vamos dar oportunidade, nem a Sabine? É o que ela falou. Então vamos realmente mostrar tudo o que tem por dentro da Dark House, detalhe a detalhe, todos os passos, todas as salas, venham com o Rudeboi e Sabine, vão entender o que é dar calço. Vamos lá. Entra aí, coloca o rosto. Detectou? Você é banido. Acho que sim. Se eu coloquei a cara... Realmente tem um facial onde as pessoas não precisam bater a porta ou realmente acesso rápido onde você coloca, já tem o digital, detecta o rosto e você já entra a dar calço. Porra, enjoado? Vamos embora. Onde está Sabine? Vai estar aqui? Oh, Sabine está com moral. Antes do coração. Não, eu fui o primeiro. Como é que eu fui o primeiro aqui? Oh, horas e muito trabalho duro. E vocês escreviam isso? Claro. Estava pensando que é burro e essa que escreveu isso. É, né? Horas e muito trabalho duro. Aí foi o primeiro. Eu parei que estava virgem ainda, né? Horas. Eu fui o primeiro. Você foi o primeiro. Horas e muito trabalho duro. Tá vendo? Já quer ficar... Quer sempre encostar. Porra, né? É o filme mastro verdinho. Caraca. Tem a catraca. Mano, o louco ficou muito da hora no dar calço, mano. Marcelo, você gosta de algo artístico, né? Eu gosto muito. Estético, né? Fica lindo. Tem muito detalhe aqui, né, Rudy? Muito. Eu gosto bastante. Meu, nós vamos ver detalhe a detalhe. Marcelo, por onde que a gente começa? Cozinha, Rudy? Vamos pelo começo? Vamos? Bora. Leopardo, a cozinha eu vou deixar a Sabine mostrar. Tem todas as suplementações aqui. Esse produto, mano. Meu irmão, é o novo produto da Integral Médica. Pra mim, suplemento favorito, né? Quem me conhece, conhece. A creatina, não só pra atleta, mas pra pessoas que realmente precisam de uma saúde melhor. A creatina tem estudos, ciências que realmente, até pra idosos, é muito essencial até pra memória. Então, creatina é um conselho meu. Usem, utilizem, vai pra qualquer idade, pra pessoas comuns, pessoas que não treinam. Vai fortalecer e vai melhorar até a sua memória. Então, tem uma dica. Vamos lá na cozinha. Sabine, não é do tempo. É do tempo, Sabine? Não é do tempo? Quer jogar aqui? Eu joguei antes que você estava lá. Então, bora. Sei lá. Street Fight aí. Não. Meu, bastante jogos, ó. Não quer jogar, não? Não. É o melhor jogo aqui. Que jogo você gosta, Sabine? Nenhum, não. Não tem nada que eu. Marcelo, você é do tempo? Eu sou. Então, ó, pra vocês terem uma ideia, tem aqui Street Fight. A gente já vai mostrar ali a parte de entretenimento, mas venham aqui. Sabine, mostra aí a cozinha. Minha parte favorita, a biocomba. Todas as minhas pessoas. É a primeira vez, gente, em quatro anos, que eu como centavo. Primeira vez, porque a mulher trabalha. E aqui tem a minha parte favorita, a caixa da mamãe. Aí fica difícil, né? Olha, tudo isso. Sempre tá cheio. E aqui tem os melhores panelas que existem. Até o dia amava tanto que ele foi lá comprar igual. Agora quer comprar igual o prato igual. Vai quase copiar tudo aqui e fazer em casa. Gostou tanto que quer em casa. E aqui temos mais uma parte da cozinha pra lavar. E a gelateira maravilhosa lá. A comida, todos os atletas, colocar em uma vez. Não falta nada. Tem tudo. O liquidificador, tudo que você conseguir imaginar. Toda estrutura, né? Tudo que você precisa. Falta nada. Falta nada. Que gera isso tudo. Então, realmente, eles fizeram mais do que é muito. Demais. Demais. O que você mostrou lá? Cozinha. O que ela gostou? Gostou tudo. É? Mostrou. É ver? Falou das panelas, cozinha, geladeira. Virou a melhor parte. É a parte onde a Sabine passa mais tempo. É ou não é? É, se eu não tô em casa, tô aqui na cozinha. Nessa cozinha aqui? É. Aqui a parte do entretenimento. Tem realmente uma regra. Se você tá desse lado, é aqui que é o lazer. Você troca ideia. Se realmente fica de boa. Tanto que tem. Playstation 5. Tem jogos, ó. Tem que jogar. Entretenimento. Ó. Ó. Grand Theft Auto. Grand Turismo. Então. Aqui a parte do entretenimento. Você senta aí. Relaxa. Tem Playstation. Normalmente também colocam. Vídeo do fisiculturismo. Então. Vocês ficam à vontade. Tem aqui o pufo. Que é gostoso. Então. É parte do lazer. Do lazer pra aqui. Academia. Aqui é outra história. Quando os atletas estão a treinar. Ninguém pode incomodar. Você entra aqui. Ninguém vai se aproximar. Porque realmente vai deixar você estar no seu foco. De lá pra cá. Você tá de boa. Trocar ideia. Tirar fotos. Etc. Ali. Temos regras. Onde. Se o atleta estiver a treinar. Ninguém pede pra tirar foto. Ninguém atrapalha o treino. Deixa o atleta ficar 100% focado no que ele tá a fazer. Isso é muito importante na performance do atleta. Saiu do treino. É bagunça. Fiquem à vontade. Então. Isso é o conceito de CT. Mas antes disso. Não sei se tá aqui alguém ou não. Vamos descobrir. Tá liguei. Olá. Aqui tem a sala de pose. A Sabine também passa bastante tempo aqui. Quer mostrar aí? A Sabine praticamente que fez o setup do... Você que arrumou o espelho, né? Arrumou o espelho, né? Porque todo homem tava lá fazendo o corte. Então você tá ótimo. Aí eu falei. Eu mulher. Não tô conseguindo bem nada. Queira que precisa ver o último. Não. Sabendo Deus. Sabendo Deus. Sabendo os toques finais aí. É. Aí eu até esse vídeo. Eu cheguei lá pra fazer alongamento. A Maria começou. Aqui eu faço pose. Aqui eu faço realmente alongamento. Faço a pia. Eu faço tudo. Eu tenho luz aqui que é... Regulável as luzes. É. Você consegue controlar. Irlander. Pra criar sombra. No lugar certo. Aí eu tiro. E eu tiro até aqui. Vem. Vem, vem, vem. Olha isso ali. Normalmente tem. A banheira das mulheres não tem ninguém. Dá pra mostrar o que tem dentro. Tá com medo? Não. Porque aqui tem os homens. Mas podem o gris sair tudo. O que tá pelado por aí. Então normalmente tá vazio aí. Mostra que tem sal. Aí alguém? Vem. Oi. Vai ver? A banheira das mulheres não tem ninguém. Então. O mesmo que tem no banheiro das mulheres. Tem no dos homens. Como aqui tá sempre vazio. O Marcelo vai poder entrar. Que é a Sabine. Comentar ninguém. Eu vou ficar aqui de segurança. Pra nenhuma moça passar. E aí a Sabine pode mostrar um pouco. O que que tem dentro dos banheiros. Tanto das mulheres como dos homens. Salto com banho de gelo. Que eu já fiz. É. E você fez também, né? Põe a mão aí, Binho. Aqui duas vezes por semana. Por enquanto estamos fazendo isso. E aí. Aqui tem sauna. E vão fazer antes. Aí. Eu uso todo dia. Quase todo dia. Muitos passos tem por dentro. Ele esquenta muito rápido. Eu nunca na minha vida usei uma sauna. Tanto como aqui. Com o cliente. Assim. Você acaba suprindo um cardio. Eu venho pra fazer sauna. E depois eu faço. Não. Isso eu não faço, não. Mentira. Faço sauna. E depois eu tomo banho. O banheiro. E a gente pega. Para mulher ficar desligada. Mas aí. Para mulher conseguir se liquear. Fazer carreira. Tudo isso. E. Para tomar banho também. Muito espaço aqui. Tá completo. Na verdade. A teoria. Tem o resto de secador. Grudi todo dia. Sabine. Entra lá. Me dá secador da mulher. O Rudy usa mais o secador que as mulheres. Mais o que oi. Isso é verdade. É. Tem que fazer um vídeo do Rudy se cuidando. É. Dá uma hora aqui. Vocês vão ver. Aí você fala que eu atraso. É. Vai entrar no gelo hoje, Sabine? Então. Não sei. Eu não estou preparada. Mas aí a Sione foi lá e falou. Vamos. Ó. Aí eu falei. Não sei. Já virou parceiro do gelo. Porque a última vez. Ah, vou falar aqui. Uma vez eu entrei com ela. Dois segundos depois. Ela começou a reclamar. Aí eu falei. Você é a pior pessoa para entrar. Eu vou mostrar um pouco da academia. Mas reparem bem o que é que está para ali. Só os monstros. Eu vou mostrar um pouco da academia para vocês. Mas está tendo gravação da time Darkness. Um mais feio que o outro. Só bicho monstro feio. Mas é Darkness. Não é para ser bonito. É para ser agressivo. Beast. Realmente as bestas do fisiculturismo. Boffi Cruz. Donaire. Leandro Pérez. Todo mundo se batendo ali. Agora vamos lá em cima. Eu vou mostrar um pouco da parte onde tem o cardio abdominal. É parte do cardio vascular. Há um tempo abdominal. Como podem ver. As fazem mobilidade também aqui. Transtada. Alcione. Já está com o VCP para ir fazer massagem? Já estou aqui. Vai fazer a liberação? Vou para saber. Até com o aqui. Eu só encerra o último cardio de hoje. Quantos cardio já fez hoje? Já fiz 50 de... E agora 30 de aqui. Depois 30 de sauna. A banheira de cheiro. E a massagem. Ah, velho. Já fiz um treino. Ainda falta mais um treino. Falta mais um treino. É. Todo mundo quer vida profissional. Agora falta calçar as botas. É. Alcione é muito dedicado. É uma inspiração. É por isso que eu digo. Até nas fases que a gente está um pouco para baixo. A gente olha para o lado. Tem sempre um campeão do lado. Então não tem como realmente ficar na zona de conforto. Você vai trabalhar mais e mais porque é constantemente ver um fazendo mais que o outro. Porque puxam realmente para você ficar motivado e disciplinado. Então 100% todos os dias. Mas um por cento melhor a cada momento você tem a oportunidade de realmente entregar-se ao trabalho. Então eu falo sempre. Um por cento melhor todos os dias. Vão para cima sempre. Jamais desisto. Vamos que a gente... O tour ainda é longo. Flexatron. O que fez com que eu trabalhasse com o Cris Assetto. Me ajudou. E sempre me ajudou no esporte. E eu posso dizer uma bênção. Que nos bastidores. Eu compartilhei vários momentos com os bastidores do backstage. Onde eu vi ela vencer o Mr. Olympia 2018. Eu estava competindo o Olympia. E estávamos lá atrás. Então vivi todo esse processo. Eu posso dizer vivi os melhores momentos. Onde se eu parar para pensar. Eu estive no backstage com o Flex Wheeler. Phil If. Dexa Jackson. Sean Roden. Dennis Ulf. William Bonack. Rulli Winkler. Sean Clarida. Derek. Meu. Eu dividi os bastidores e o backstage com os melhores do mundo. E muitos já se retiraram. Então o momento único vai ficar para a minha história. Por que vai ficar para a minha história? Eu estive com lendas do esporte. Aonde já não teve volta. Então aquele momento só. Eu nos bastidores com eles. É aquilo que eu gravo. É as melhores memórias. Meu. Estive com grandes lendas do esporte. É um momento único. Então. Relembrar isso realmente. Derrapia. Está louco. Oh bom. Bom. Oh. Oh. Pish. Aqui é sala de cuidados intensivos. Exatamente. Cuidados intensivos lá. É a que o atleta mais precisa. Aqui fazem liberação miofacial. Vai ter todos os tratamentos. É uma clínica onde o doutor Bragança está. Realmente fazer toda a estrutura. Aqui estão fazendo massagem no momento. Mas tem todas as salas. Onde vai ter. Meu. É detalhes. Se eu explicar realmente. Vai ser clínicas. Realmente para cuidar. A mais alto nível dos atletas de performance. Meu facial aqui. É isso aí. Patrão. Primo do Caio Bonfim. Laerte. É o nome dele. Laerte. Laele. Então. Vai ter todo tipo de estrutura. Para realmente o atleta ter todo o cuidado possível. Puxa. Não dá para atender agora, né? Vamos embora. Agora vocês vão conhecer o meu parceiro de treino de manhã. Eu tenho parceiros de treino. Eu tenho o Marcelo, que é o meu braço direito. Que realmente é o cara que está comigo a todo tempo. Mas eu tenho parceiros que às seis da manhã. Às dez da manhã. Porque eu reparto meu treino em quatro. Então eu tenho vários parceiros durante as minhas sessões. Vem a me incomodar aqui. É a sala do... Do Boris. Esse cara me ama. Até a barita está moada. Agora já me trocou para o Bruno Santos estar suave. Conseguiu dar o golpe? O Santos é ligeiro. Sabe o que é que ele é ligeiro? Ele só chama mulher. Porque mulher, os homens vão lá. Pessoal tem o burro do macho. Se chamar macho, quem vai querer? Porque assim, o World Boy ele evoluiu. Porque há uns tempos atrás aí, eu só estava ouvindo a galera falar mal do frango dele. Porque o frango dele, eles jogavam o frango na piqueira, davam um susto no frango e já tiravam. Mas quem é que fazia era essa dine, né? Sabe disso, né? Mas era quando ela cozinhava nos vinhos a mão com o frango. Não, era ligeiro. Como era para cozinhar por mim todos os dias, ela fazia tão ruim para eu desistir. Juro? Pô, aí... A cara dela, mano. Aí eu fui obrigado a começar a fazer o meu frango. Falei, minha mãe, dá para comer essa porra aqui, não? Pô, ligeiro. Se é na reta final, o cara já está no áudio, passando fome, o cara come qualquer coisa. Agora, não é não? Não, não importa. Chato. Não é chato com comida, não, pô. Já sofri demais... Cozer um frango três vezes. É mesmo? Ah, fazia escaldar mais três vezes. Antigamente, irmão. É, escaldar. Os caras eram muito cabeça, mano. Não, para ficar seco, para ter que tirar todo o sódio, não sei o quê. Tem que ser branco, pô. Escaldar ao infinito. E, irmão, passinha um burragemão. Fedoreto, hein? Fedoreto, irmão. Você tem um negócio, e no avião? E no avião? Meu, tem que ir no banheiro. Abre, aí o cara acha que tu cagou o banheiro inteiro. Você tá com aquela carriça. Não dá. A galera sofre. A gente acha que é terrorista. Você tomou a bomba. Entrou? O que ele está fazendo aí? Tu está gravando para quem? Para o teu canal? Para o teu próprio canal. É, mas tu está dando o teu aí. Estou fazendo o teu. Vai gravar um conteúdo para a gente. Que eu sacudei. Opa, essa cobrança. Viu, né? Cobrança ao vivo, irmão. Esse é o meu parceiro. Está melhor com o Dudu. Dudu não treina. Crossfit aí. Você me mandou mensagem hoje, que hora que foi? É verdade. Eu estava onde? Estava falando. Tirou uma foto, já de dois meses atrás. Ah, isso não. Eu estava na escada. TBT. Ah. TBT, para o resto da vida. Quem bate cartão? Bate o cartão. Seis da manhã, seis não, sete. Vai, sete. Tem que deixar a criança na escola. Tem que deixar o fim da escola, né? Aí vem para cá. Os meus chefes, todos os meus chefes aqui. Vai ver? Eu acho que mando. Eu acho que, ó. Apertem no canal. Tem que ganhar, tem que fazer o mesmo. São dois chefes aí, ó. Só me ferro. Aqui é o escritório, galera. Só para vocês terem noção. A Integral fez toda essa estrutura. Onde a galera do Martin pode vir, fazer todo o trabalho. Ter o foco. No momento de, realmente, de intervalo. Pode ir treinar, fazer tudo certinho. Tem salas que podem fazer as refeições deles. Pode ir na cozinha fazer refeição. Então, essa estrutura está realmente montada. para a saúde. Onde conseguem entregar em todos os sentidos. Onde está performance, saúde. Estão de pessoas comuns. Podem vir treinar. Nossos convidados vêm, treinam. Olha, Sabine. O que é que foi? Que é todo mundo aí junto. Todo mundo junto? Que bom. Assim, junto aí. É. Eu acho que isso é muito legal. Então, isso é muito da hora. Porque a estrutura é para incentivar também todo mundo que está. Toda a galera que está. na integral médica, onde incentivam eles a poder treinar. Não só trabalhar, mas também incluir a parte de saúde e fitness, né? Tchum. Amor, está muito... Está muito tiktok. Então, vamos ver se ele vai recusar. Vamos ver se ele vai recusar o vídeo. Porra, quarta-feira que vem, ensaio aqui no CT, 10 horas da manhã com moletom. Para você tirar a fotinho de moletom no site. Você vai recusar. Esturou o Fernando. Para ele trocar de roupa e você entrou lá no meio que não estava se aguentando de vontade de tirar foto. Fica fazendo aí doce para a gente. Está tudo no shape aí. Aí ele quer bater uma foto. Está na vontade, sabe por quê? O Eric fez três horas e acabaram com ela. Três horas de photo shoot. Não, mas é foto de moletom tranquilo, não é, Fê? Tranquilo. Você não vai nem mostrar essa carcacinha aí na minha boca. Está mais ou menos. Está bom, não. Está bom, deixa você ir. Deixa. Olha o biquinho ali, olha o biquinho. Não fala nada para você. Aqui mostramos quase tudo. Deixa seu comentário do que vocês acharam. O que vocês querem ver mais. Eu realmente acho que esse é um lugar que eu consigo chamar casa. E eu espero que vocês conseguem também agora ter aquela conexão com nós. Por ter visto tudo isso. Dá um like. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal. E deixa seu comentário. E te vejo lá depois.